Fala, Enderpeople! Na maratona 3D Max do Zero, eu vou te ensinar a mexer no 3D Studio Max. Eu vou te mostrar isso tudo através de aulas práticas. Você vai aprender desde fazer o download do programa, como instalar, vai aprender também a interface, os primeiros comandos. E olha só, você vai aprender também a modelar os seus primeiros blocos, os objetos. E olha só, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal, não se esquece, deixa o seu like também e bora para o vídeo! Vamos continuar aqui agora com a modelagem a partir de um projeto de AutoCAD. Eu escolhi agora um outro criado mudo, um pouquinho maior, para a gente poder repetir alguns comandos, vai ter outras coisas diferentes nesse modelo e assim a gente vai evoluindo juntos. tá bom, gente? Vamos lá, eu vou vir aqui em File, Import, Import, Criado Mudo 002, tá? Esse arquivo também está disponível para você me acompanhar aqui e fazer a mesma coisa. Vamos lá, então já trouxe aqui as linhas do AutoCAD. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser medir isso aqui, porque eu não sei quanto é que tem de medida importante. Eu vim aqui, Tape, daqui até aqui. Se o senhor não estiver ligado ainda, não esquece esse Snap aqui. Daqui até aqui, 144. Beleza, eu acho que é tudo que eu preciso saber. Agora eu vou criar aqui uma linha, né? Nossa linha. Vamos lá, aqui... Opa! Para não ficar acontecendo essas curvas, como só tem coisas retas aqui, eu vou colocar Corner aqui também, daí não tem erro. Aqui, aqui, aqui... Pá, pá... Pá... Pou... Aqui também. Aqui... 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 Pronto. Vou fazer a gaveta também agora. Sim, fechadinho aqui. É... Deixa eu pensar aqui. Vamos lá, vamos começar por esse... Se eu pegar o que eu fiz aqui, convertei para polígono. Vou pegar a gaveta, converter para polígono. Beleza. Se eu der um Shell aqui de 144... Né? E aqui, nesse cara aqui de... Shell. De quanto? De 72. Metade, né? Inclusive, já vou converter para polígono isso. Vou vir aqui, ó... No Snap ligado. Vou ver se eu consigo copiar esse primeiro aqui, que é meio chatinho esse Snap aqui em perspectiva. Segurando o Shift, eu vou copiar ele aqui para cima, ó. Pá! Cópia. Deu certinho. Tá? Então, está aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer o nicho, fechar a lateral e fazer a base. Para fechar essa lateral aqui, gente, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, vou criar um Plane. Colocar uma divisão por uma divisão. Vou fazer isso aqui, ó. Aqui e aqui dentro. Tá? É... Talvez, talvez isso aqui dê certo. Se a gente quiser que fique com essas divisões, né? Se não, talvez, talvez o melhor ainda seja aqui embaixo. Acho que isso aqui é desnecessário. Acho que uma das coisas que eu vou fazer vai ser pegar... Converter isso aqui para polígono. Vou pegar essa lateral aqui, ó. Que não precisa ter um buraco dentro do móvel, né? Então, eu vou clicar nela aqui, ó, com o Move. E vou mover ela aqui para frente, ó. Ficou certinho. Porque não é necessário. Aqui, na real, na real, tanto de um lado quanto do outro, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Eu vou selecionar... Esse imóvel, tá? Vou dar um... Selecionar o elemento. Vou dar um slice, mas não sem antes saber a medida aqui. Deixa eu ver que medida que tem aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, vou medir isso aqui. Aqui não vai adiantar. Tá com 2.82. Eu tinha que saber aqui perpendicular. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui, ó. Perpendicular talvez funcione. Clique daqui até aqui, ó. Agora deu. 2 centímetros, tá? Então, nós temos 2 centímetros. Eu vou pegar esse elemento que a gente tem aqui, que é o móvel. E vou dar um... Slice Plane. Ele está aqui exatamente em 72 centímetros. Se eu colocar em zero, ele vai lá para baixo. Eu vou subir 2 para ficar exatamente a espessura do nicho. Vou dar um slice. Ele tem 144 de altura, não tem? Eu vou baixar 2, vai ficar 142. Vou dar um Slice Plane também. Só isso que eu quero para agora, tá? O que aconteceu? Eu cortei... Eu vou tirar esse Plane aqui, que ele é desnecessário. Eu cortei isso aqui. Agora o que eu vou fazer, gente, vai chegar aqui, ó. Selecionar... Esse polígono e esse polígono. E dar um Bridge. Ficou fechadinho, tá vendo? Vou selecionar esse polígono e esse polígono. E vou dar um Bridge também. Pronto. Agora a gente tem sim o nosso nicho. Certinho. As nossas gavetas. E agora está faltando uma coisa, que é essa parte aqui de baixo, tá vendo? Para fazer essa parte aqui de baixo, eu tenho que também dar uma medida aqui para saber o seguinte, ó. Esse cara até aqui tem quanto? Tem 5 centímetros. Então, significa que ele é 5 de um lado, 5 de um outro. Ele é 10 centímetros menor do que 144, né? Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Vai criar um Box aqui, ó. Daqui até aqui. Subo. Então, ele vai ter... De altura, 134. Certo? E ele vai ficar aqui, ó. A 5 centímetros de altura. Pegou o raciocínio, gente? Ficou exatamente aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu posso apagar essas linhas. Vou selecionar esse cara aqui. Vou desligar o meu Snap, que eu não preciso mais. Vou rotacionar ele. Só o angle eu preciso. Vou rotacionar ele aqui 90 graus. Tá? O que acontece aqui? Eu vou converter isso aqui para polígono. Vamos ver aqui se está tudo bem com esse negócio. se não está. A única coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar todos esses vértices aqui e vou dar um Weld, tá? Porque o que estava acontecendo, como eu dei um Extrude disso aqui para cá, esses dois pontos aqui, eles ficaram... Dois pontos no mesmo lugar. Então, eu dando um Weld, que é soldar, ele vai pegar os pontos que tiverem a menos de 0, 1 centímetro e vão soldar. Se eu for aumentando, você vai ver que ele vai começar a soldar coisas que estão mais perto. Por exemplo, 10 centímetros. Olha, ele começou a soldar os caras tudo aqui que estavam perto. Eu não quero isso. Eu quero 1 centímetro, já está bom, 1 centímetro, está bom. Beleza. Eu soldei isso, então a malha já ficou bem mais certinha. Olha que bacana. Agora, o que a gente vai fazer é a parte de refinar isso aqui. Eu vou selecionar isso aqui tudo, vou colocar uma cor só também. Pronto. Então, a gente já está com a nossa modelagem praticamente pronta. O que eu vou fazer agora vai ser atachar isso aqui a isso aqui. Vou selecionar os vértices. vou dar um chanfro. Aquele marotinho de vírgula 1. Vou dar um ok. Deu um pauzinho aqui, mas daí o que a gente vai fazer? Vai vir aqui e dar um smooth. Pronto. Corrigido. Tudo. Coisa mais bem modeladinho. Está aqui. A gente está vendo a diferencinha que tem aqui. Está vendo? Aqui a gente está com um problema. Eu não sei qual é. Está sobrando só uma face. É isso. Deleto ela. Eu tinha feito ela daquela primeira vez. Agora a gente tem que arrumar essas quinas aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Se a gente selecionar tudo também dá. Mas o certo seria não selecionar esses caras que estão aqui no meio. Então, ou você pode tirar ele manualmente já que são poucos. Tira daqui, tira daqui, tira daqui, tira daqui. Dá a volta. Tiro. Porque eu quero só o que está na aresta mesmo. Está vendo? Não quero isso aqui. Não quero esse aqui. Não quero esse. Não quero esse. É bem chatinho fazer isso aqui na mão. A gente pode fazer de outros jeitos. Mas eu estou mostrando isso aqui porque você precisa praticar também. Tipo, rotacionar, voltar, girar. Aqui. Tira isso. Tem plug-ins gente que fazem esse tipo de chanfro de forma inteligente. Então, ele já sabe o que está no meio da malha, o que não está. Mas para agora a gente ainda vai uma coisinha de cada vez. Vamos fazer assim ainda. Aqui, belezura. Pronto. Na verdade não. Aqui embaixo ainda tem. Deixa eu desligar esse grid. Tirar esse pedacinho aqui. E aqui embaixo provavelmente tem mais um pedacinho também. Pronto. Agora eu estou só com as arestas mesmo. e daí eu venho e também dou um chanfro. Vírgula 1. Dou um ok. Tiro daqui. Venho aqui. Dou um smooth. Pronto. Agora sim, gente. A gente está aqui com o nosso móvel. A nossa gavetinha aqui. Abrindo a gavetinha. E não tem nada ali dentro do móvel. Mas é porque, gente, a menos que você queira fazer um projeto ou um 3D com isso aqui aberto. Daí você modela o buraco e tudo. mas não é necessário. A gente dificilmente vai fazer isso. Então a gente tem aqui o nosso modelo de criado mudo. Feito a partir do nosso DWG. Ficou bem bonitinho. O nicho. Tem o fundo. As nossas duas gavetas. E esse nosso sóculo aqui. Fechou, gente? Então mais uma modelagenzinha aí feita a partir do DWG. Tá, gente? Vamos para a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.